Fala, povão! Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Bravely Default e já deixo avisado que esse aqui é o último, último vídeo sendo gravado na atual formatação do computador. Aquela formatação que eu tive que fazer emergencialmente, vambora, quando o meu HD antigo morreu. Meu SSD SATA 3 Rai NAS chegou, pessoal. O meu Red NAS chegou. Opa, tem que dar uma dormida aqui para voltar à vida. E vou gravar esse vídeo, já fiz os backups, provavelmente eu vou acabar esquecendo alguma coisa, mas se eu esquecer não vai ser importante, porque o que é realmente importante eu já fiz backup. Inclusive, joguei os backups para fora do computador já, em HDs externos, porque, como eu já falei para vocês, o Windows 10, quando você acaba de formatar ele, ele tem o péssimo hábito de estar com o firewall ativado e o firewall do Windows 10, ele apaga arquivos do seu computador. Diz que são arquivos nocivos, não tem? Normalmente, ativadores de jogos não ortodoxos e saves de jogos, porque essa, para mim, foi novidade. E foi assim que eu perdi o save do Anomu da Chone, né? Eu recuperei o save, entre aspas, né? Eu rejoguei tudo sem sidequest e com código para ir mais rápido, para não precisar upar. Então, quando vocês assistirem esse vídeo, eu já vou ter formatado o computador e ido dormir, né? Eu vou ter que sair. Então, já deixo o vídeo gravado normal e o computador formatado. Vamos ver, né? Vou deixar registrado. Bem, eu não posso dar garantias porque eu ainda não formatei antes de gravar o vídeo, mas eu provavelmente não vou ter nenhum contratempo, não tem nada de errado acontecendo aqui. Eu vou formatar a máquina e quando vocês assistirem esse vídeo, vai estar sendo o primeiro dia da nova formatação. Vamos ver quanto tempo vai levar para um HD RedNAS da Western Digital começar a capengar com o Windows, não tem? Vamos ver quanto tempo vai levar para ele capengar com o Windows. Eu espero que dure pelo menos uns 3 anos, cara. Se durar 3 anos, eu já estou satisfeito. Eu ainda estou pensando aqui nesse momento se eu vou particionar ele para utilizar só um pedaço. Isso aí também vai diminuir a vida útil do HD, porque se você vai pegar só um pedacinho dele para usar, ele vai ficar fazendo todas as regravações em cima só desse pedaço, né? Então, aquele pedaço do HD vai ter uma vida útil bem menor. Se eu formatar no HD inteiro, usar os 500, os 400, é 465 GB, né? O tamanho verdadeiro. É... Aí, com certeza, o HD vai durar muito tempo. Porque cada vez que um arquivo for reescrito, ele vai ser reescrito em outro pedaço do HD. Os nossos HDs normais e domésticos, pessoal, eles escrevem de forma randômica, né? Eles vão jogando as informações em pedaços aleatórios do HD. Claro que os arquivos estão colocados ali, cada um... Cada pedaço do arquivo é colocado num ponto identificado, né? Senão daria problema. Mas eu acho estranho, né, cara? Que a gravação seja feita assim. Existe um... Existe um tipo de formatação que... Eu não sei se precisa de um HD específico ou se é um tipo de formatação só. Mas ele já escreve de maneira desfragmentada. Ele vai escrevendo a informação no HD já um ao lado do outro, os bloquinhos, não tem? Esse HD, ele tem um problema. Ele demora muito mais para fazer uma gravação. Aí eu pensei, né? O HD demora mais para fazer a gravação porque ele está colocando os blocos, as informações alinhadas direitinho já, né? Então, eu suponho que na hora de ler ele deve ter uma vantagem. Os testes mostraram que não... O HD que tem a formatação do tipo que já coloca tudo desfragmentado, vai carregar tudo na mesma velocidade. Vai ler na mesma velocidade que um HD SATA 3 normal. Então, eu... Apaguei completamente as chances de comprar um desses HDs aí. E tem esse tipo de formatação. Os SSDs, eles são iguais aos HDs padrões. Eles vão jogando as informações tudo em posições aleatórias. Mas, o SSD, como ele é um chip, né? É só um pulso elétrico, ele encontra as informações instantaneamente. A ideia está perguntando para a mãe dela sobre a luta dos dois espadachinhos que queriam ficar com ela. O templário. É. No fim das contas, o mestre espadachim, ele entendeu que não tinha como ficar com ela. Já pensou se no final das contas ela não ficasse com nenhum dos dois? Eu ainda acho que tem alguma coisa errada com a ideia, hein? A ideia era ser tão pequenininha. Cara, pelo tamanho da mãe da ideia, seria legal se existisse um mod do Braveli Default onde a mãe dela fosse um chefão, não tem? O modelo 3D dela tá pronto. É só botar na batalha e configurar alguns movimentos pra ela pra invocar umas magias, não tem? Por falar em mods, eu falei pra vocês que uma das coisas que ia ser bom no Mario RPG Remake é que como tá em 3D, rapidamente vai começar a aparecer os mods. Claro que os mods vão rodar em emulador, né? Então, se preparem que no futuro a gente vai ter um monte de... Um monte de... De versões hackeadas do remake do Mario RPG. O pessoal provavelmente eles vão pegar aquele Mario RPG Armageddon, que é o mais famoso, né? E vão fazer a versão 3D dele, hein? Cara, já... Já imaginou jogar o Mario RPG Armageddon em 4K, mano? Talvez os caras criem até novos efeitos das magias. Se as magias do jogo forem efeitos que estejam todos separados, assim, por pastas e executados na hora certa, os caras podem tranquilamente fazer um inimigo que... 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 Que dê um soco que exploda o efeito de magia na tela na hora que dá o soco dele. Cada... Cada modder vai fazer o seu exagero, né? Engraçado. Eu vim nessa direção e vai começar o evento da luta. Deixa eu ver se vindo pra baixo também começa. Não? Olha só! Ah! Tá bom! Eu tenho que vir por aqui mesmo, pra iniciar o evento. Aí! Tem que vir pra cá pra iniciar a luta de chefe. Apesar de no... Na... Na... Na legenda ele não tá falando nada. Ele tá rindo, né? Ele tá feliz de ver a criança. Agora ele não falou nada. Tá... 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 Sim, obrigado, meu irmão do país O irmão do país É muito longe É um país muito longe Sim, eu acho que é o meu Eu acho que é o meu trabalho Eu acho que é o meu trabalho Interessante A cor do cabelo da menina é bem parecida com a cor do cabelo dele Ele fica mandando Ele fica mandando Dinheiro para a cidade para cuidarem dessa menina E ele vem observar ela de vez em quando Suspeito, suspeito Se ele já era um comandante 15 anos atrás Dizer que esse cara é irmão dessa menina Seria um exagero, provavelmente ele deve ser o pai Quem seria a mãe? E aí? Que... Não... O que você fez essa menina O que você fez? O que você fez? A mãe? O que você fez? O que você fez? O que é isso? O que é isso? É o Inferior. Ah, é o Diretor. Isso, o cara treinou essas duas? Imagina como que não eram os alunos desse cara na época, hein? O que foi isso? Como é que foi isso? Eu acho que eles foram enviados em Caldysl. Eu acho que eles foram chamados de Victor. Victor? Hori... Talvez vocês ainda... Hum, bem. Isso é muito mais de 10 anos antes, né? Eu acho que eles foram enviados em um novo testemunho de rádio de rádio. Sim... Eu... Eu... Você viu que cada um tinha um motivo para ter ido aí, né? Você viu que cada um tinha um motivo para ter ido aí, né? O Templário? O... O Templário? Eu não sei. Eu não sei. Então ela tinha mandado uma mensagem para a Ideia se encontrar com eles aí? Eu não sei. 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 É isso. Nós não sei. Eu não sei, mas é uma pessoa. Aqui está uma pessoa. Eu não sei. Você não sei. Eu não sei. Eu sei. É um tipo de pé. E? O comandante e suas duas soldadas Eles só querem matar você Na porrada, e aí? O meu voto não conta? Você vai perder de 3 a 1 De um junto e de outro Vamos lá Muito bem Rapaz, essa luta aqui, pelo menos na jogada de preparação Ela foi tranquila Agora a próxima, a próxima foi um pouquinho Complicada, velho E olha que nós tivemos uma vantagem Deixa eu selecionar a segunda tela aqui Para poder ver certinho Muito bem Ele vai preparar a espada Muito bem Eita Estamos começando a tomar uns ataques físicos Aqui preocupantes Temos que acabar primeiro com a Com a Valkyria Por motivos óbvios Muito bem Ela sem dúvida que pode nos causar maior quantidade de dano Vamos começar Ah, o jogo Programadores colocaram ela no final da lista Opa Final da lista Mesmo ela não estando na parte de baixo ali da tela Eles colocaram ela no final da lista E sabiam que ela seria o maior problema Eu estou com a sensação de que meu microfone está muito perto Deixa eu ver se agora Ainda bem que eu tenho o meu próprio retorno aqui Que eu posso perceber Ela saiu da tela? Ela saiu da tela? Infelizmente E nós vamos perder vida quando ela descer Ezuna? Ezuna tira esse status aí? Tá bom Usa o meu herói Cara, vamos ter que atacar outro E deixar a Valkyria para a próxima rodada Será que ele morre? Vai tomar 80 mil de dano Ou quase Olha, ele tem menos de 80 mil Beleza Usa o meu herói de novo Já perdemos os status, né? Não totalmente, mas já perdemos Essa barreira espiritual aí Para que exatamente? A defesa Ah, é aquela defesa dela que Como fala? Ela vai perder Ela vai recuperar MP, né? De qualquer forma ainda Não, não, não Segura um pouquinho Vamos aumentar os status primeiro Na jogada de preparação Olha aí Na jogada de preparação Ela até Ela até conseguiu Ela tomou 4 ataques seguidos Perdendo Recuperando MP Só que aí Quando foi a vez Do Ringabel Ela só perdeu vida Aumenta só o ataque Já vai estar bom Ó, se ela Se ela sair voando agora A maga A maga branca Vai morrer Ou vai perder muita vida Ou vai perder muita vida Morrer não vai não Olha aí Olha Essa quantidade de vida Que ela está recuperando Não dá nem pra entrada Tem mais uma rodada? Tem Vamos ver se ela Ela perdeu 10 mil ali Vamos arrancar mais uns 80 Para ver se ela tem esse HP todo Nossa Morreu muito antes Ela já tinha tomado umas porradas Então está tudo bem Por que nós não ganhamos XP Com essas lutas Eu nunca vou entender isso Essa luta foi só para passar uma informação para a ideia E pedir um favor Quem são esses três conspiradores Que ela falou Que estão querendo pegar o marixão Ela está falando dos nossos amigos Se for isso Se você conversar com esse velho aqui Vai dar o evento de novo Ele vai contar a história Dos pais da ideia para a gente Eu ia Cara Na jogada de preparação Eu fui ali no hotel Dormi E depois saí pelo lado esquerdo da cidade E aí que minha ficha caiu É mais rápido Pegar o avião Desperdício de tempo Hoje vocês já me avisaram Que não tem necessidade nem de dormir Ali no hotel Você pode vir aqui dentro do castelo direto E até você chegar onde está o grande Marechal O cenário aqui embaixo Onde estaria a Victoria e o Victor Não tem ninguém Eu fui lá antes e depois desse evento que vamos fazer agora Eles não aparecem lá Provavelmente nós vamos encontrar o Victor em outro cenário A Victoria já foi Ela já foi Agora só sobrou o Victor E vamos ver com quem ele vai estar unido Opa Abre o mapa Como vocês já tinham me dado a dica algumas vezes Se a gente quer recuperar a vida aqui dentro desse castelo A gente pode simplesmente dormir na cama da ideia Não gerou nenhum evento em off Talvez tenha um momento certo para gerar um evento Não é só um momento certo para gerar um evento Opa 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 HP e MP restaurados. Vocês que assistem o vídeo, vocês sempre estão olhando para a tela maior e vendo o personagem andando pelo cenário. Normalmente eu passo por essas etapas aqui olhando para o mapa. Ainda bem que o Citra tem a função de separar as duas telas e deixar ambas do tamanho máximo que o seu monitor tiver. Isso foi uma vantagem muito grande porque no começo dessa série aqui opa, peraí, tenho que dar uma olhada no mapa. No começo dessa série aqui eu tentava olhar o espelhamento do gameplay. E o espelhamento estava... A tela de baixo ficava muito pequena, ficava horrível. Quando eu vi que dá para separar as duas das telas do emulador e ambas as telas ficarem do tamanho do meu monitor, aí sim eu pude olhar para o... Olha, deu uma travadinha. Cara, essas travadinhas vão voltar nos próximos vídeos. Deixa eu salvar aqui. Porque... Eu vou perder todos os arquivos de compilação do emulador, né? Eu vou ter que reinstalar o drive de vídeo. E não importa se você já tem compilação pronta. Quando você... Quando você formata o... Formata não, né? Quando você atualiza o drive de vídeo do seu computador, o emulador tem que... O emulador tem que começar a compilar tudo de novo. Eu não me pergunto. Quando eu me pergunto a Caldysla é um outro tipo de pessoa. Essa sua habilidade de falar com a boca fechada é impressionante. Era impressão minha? Ele não está mexendo a boca? Porque agora eu estou ouvindo ele mexer. Eu acho que era só impressão minha. Eu e minha visão de águia. Muito bem. Eu já aconselho vocês. Apontem direto para o Cavaleiro Oscuro e matem ele primeiro. Por motivos óbvios. Vocês sabem qual é a apelação dele, né? O cara tem um ataque que mata instantaneamente. Nem dê tempo dele tentar fazer aquilo. Ainda bem que nós temos uma maneira de não dar tempo, né? Muito bem. A espada do cara é tão grande que ele não tem nem como carregá-la na mão, velho. Eu estou percebendo que tem uma coisa que está me atrasando. Que é eu ficar esperando duas rodadas para a ideia para fazer a... O aumento de status, não tem? Você tem que fazer antes. E aí na próxima já vai dar para a gente começar a sequência de porrada em cima dos caras. Então... Aumento de força... E... Aqui nós vamos ter... Apesar de... Apesar do Cavaleiro Oscuro ter ataque mágico, o maior foco aqui é ataque físico deles, né? O que a gente tem que tomar cuidado nessa luta aqui é que vai ter muita sequência seguida de ataque na nossa cara, velho. Já começa logo aqui com o X. Você pode segurar mais um pouquinho. Opa, não. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se... Se voltou a gravar. Tá bom. O que eu estava fazendo que eu nem lembro mais? Estava preparando... Ah, o ataque no Altemis, né? E você... Já pode começar também. Caso o X não mate... Você finaliza ele. Muito bem. Opa, olha só. Olha que a gente chegou atrasado. Foram esses dois que brigaram pela mãe da ideia. Você já percebeu que o pai da ideia tem muitos amigos poderosos, cara? O cara tem um monte de amigos que são mestres. Só faltava nessa luta aqui entrar o Lorde de Erosso para ajudar. Aí... E aí seria demais. Como eu imaginei... O... Não deu para matar duas vezes seguidas. Muito bem. Agora vamos vencer o pai da ideia porque o mestre espadachim é um pouquinho mais complicado. Espera aí. Não, não, não. Volta à vida. Não tem nenhum status negativo, né? Então não precisa necessariamente gastar duas rodadas não só, né? Ih, rapaz. Espera aí. O Ringabel ainda pode soltar mais uma sequência? Pode, né? Então manda ver. Toma cuidado para ver se o o mestre espadachim não ficou em cima na lista aqui. Ele preparou o contra-ataque. O rei está na defesa ali. O rei não, né? O marechal. Ele fica naquela defesa fixa dele ali que a defesa dele fica ridícula. Tá, está todo mundo zerado já, né? Você pode usar o meu herói de novo. Segura aí. Ele pode segurar. Como nenhum dos dois nenhum dos dois perdeu muita vida então eles não vão eles não vão partir para a apelação ainda. Aumenta Aumenta ataque. Muito bem. Opa! Pronto! Beleza, agora ele está com a guarda aberta pelo menos. Muito bem, quando o Mestre Espadachim atacar a gente, aí é o momento da gente fazer a sequência nele. Se eu fizer a sequência nele agora, ele vai contra-atacar, não vai? Ou ele não está com a habilidade ativada? Será que eu arrisco? Bem, vamos perder o X se não der certo, é melhor fazer só com o X, porque com certeza a gente vai morrer antes, cara. Vamos fazer com o Ringabel também? É que se ele... Eu não sei se o efeito do contra-ataque dele está ativado ali. Eu acho que não está. Ih, ele colocou. Não? Ah, então está, obrigado. Então toma tudo na cara. Olha, ainda assim ele matou alguém na hora, sacanagem. Vou usar duas rodadas, porque provavelmente ele vai dar uma porrada na cara de alguém. Olha, olha, ressuscita o X e volta a vida dos outros, muito bem. Ué, por que ela ficou com... Ela não devia ter ficado com pontos negativos? Hum... Segura... Pode segurar. Ele estava com pontos negativos, por isso que ele não fez nada, né? Aquele ataque dele lá conta como um ataque físico? Aquele que mata na hora? Ou aquilo ali foi uma magia? Não, não, não. Ah, usa o meu herói então. Vai ficar devendo um monte de rodadas, mas nós já vamos poder fazer o que a gente quer. Ih, nem parei para prestar atenção. Ele está com as habilidades dele ativadas? Não, não. Ele está devendo rodadas, né? Eu acho que ele não vai usar o contra-ataque. Tomara que o Ringabel consiga fazer a técnica duas vezes seguidas. Acho que não vai, né? Espera aí. Usa só três. Pronto. Beleza. Ah, estava morrendo já. Ótimo. Não tem como a gente saber o HP dos caras, né? Eu não verifico isso. Ganhamos toneladas de itens e um acessório. Guantes e Genki. Tem que ver isso aí depois. Por que que o som está aí coando, cara? Parece que está todo mundo gravando um áudio no salão. O meu filho de outro mundo, ele sabe? É só a gente que não sabia Sobre os outros mundos, né Muito bem Esse plano de fundo aí Tá fazendo parecer que esses dois são gigantes, né Mas tudo bem O ringabel genérico Quer ir embora junto com o mestre espadachim Pra treinar com ele Ou quer que o mestre espadachim Fique aqui pra treinar ele, né O que é que é o mestre espadachim O que é o mestre espadachim O mestre espadachim esse papinho de que arma foi feita pra proteger e não pra atacar esse papinho já não engana mais ninguém hoje, pessoal esse papinho não engana mais ninguém se uma espada fosse feita pra defender, ela seria da largura de um escudo, e não teria lâmina, deixa eu ver aqui, olha, vamos sair vamos sair de teleporte que é mais rápido isso aqui eu vou precisar da ajuda de vocês, ou vou ter que pesquisar na internet, tá já viemos pra saída lateral que é o que eu queria olha aí o mapa o jogo tá indicando que ainda tem coisa pra fazer aí eu fui na sala do do Victor, não tem nada a sala do rei nós estávamos lá se eu não estiver enganado acho que eu voltei eu voltei no quarto da ideia pra dormir mas eu não lembro se eu realmente fiz isso antes ou depois, não lembro agora eu acho que se tiver algum evento pra gente fazer vai ser dentro do calabouço só me digam aí onde que é o próximo evento, porque no próximo vídeo nós vamos fazer esse evento que está faltando e o do Lorde de Rosso lá que acho que são os únicos que estão restando mas eu só vou poder fazer esses eventos no meu próximo computador então é isso aí povão valeu que acompanhou até aqui não se esqueçam de passar na minha fanpage desejo do quietinho, link que está aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela valeu povão fui valeu povão valeu povão